Olá, esse é o programa Sociedade Solidária. Hoje falamos sobre a inclusão social das pessoas com síndrome de Down. O ano de 2015 foi escolhido pela Associação Internacional que se dedica ao tema para trabalhar como foco no Dia Internacional da Síndrome de Down o tema Minhas Oportunidades, Minhas Escolhas, Desfrutando Direitos Plenos e Iguais e o Papel das Famílias. Nós vamos conversar sobre esse tema e sobre como está o Brasil nesse cenário com um especialista no assunto, o doutor Zan Mustaqui. Ele é médico, pediatra, geneticista, uma das maiores autoridades do país e do mundo na área. Foi o primeiro latino-americano a receber um prêmio da Associação Internacional que receberá em agosto na Índia. Bom, primeiramente agradecemos pelo senhor nos receber aqui nesse centro de pesquisas para falar sobre o tema. Seja sempre muito bem-vindo à Boa Vontade TV. Eu que agradeço particularmente a oportunidade de estar com vocês e poder, eventualmente, poder colaborar algo no sentido de como é que está o Brasil e como é que está a Síndrome de Down no mundo. Perfeito. Bom, para começar, eu queria que o senhor contasse para a gente, em linhas gerais, qual é a ocorrência da Síndrome de Down no Brasil e quais são as características principais dela. Eu queria enfatizar uma coisa muito importante para que todos nós relembramos. O Brasil, dia 21 de março, corresponde na data do calendário, mês 3, mês de março, dia 21, pela Tristomia do Conselho 21. E aí, então, justifica o Dia Internacional da Síndrome, que é 21 de março. Todo ano nós comemoramos o Dia Internacional e esse ano é o décimo ano de comemoração. Não foi escolhida a data por acaso. Não foi escolhida por acaso, justamente pela Tristomia do Conselho 21. O Brasil, neste universo, eu vou lhe dar uma grata e muito feliz informação. O Brasil está entre o segundo e o terceiro país do mundo com relação à tensão à população consulinal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós perdemos, infelizmente, para a Espanha. Claramente, nós perdemos para a Espanha. E nós estamos empatados com a Austrália. Eu acho que nós venhamos da Austrália. Mas, independente disso, como a Austrália ainda tem um padrão social e onde o governo ainda se impõe, se empenha em colaborar, então nós podemos estar compartilhando o segundo lugar. Hoje, no Brasil, nós estamos por volta de 350 mil indivíduos com sinal e nascem 8 mil indivíduos com sinal por ano. Isso é um lugar muito importante. Sim. E o fato do Brasil ter uma posição tão importante nesse cenário é curioso, porque o Brasil, se comparado no campo social com essas outras nações, na educação, na saúde, ele fica deixando muito a desejar. Por que nós temos, então, essa conquista tão importante para o nosso país? Eu concordo plenamente que na educação nós deixamos a desejar, marcadamente, mas a educação tem um histórico no país de 10 anos. A saúde no país, com atenção à população mundial, tem 37 anos. Ora, então nós temos, e eu não tenho dúvida nisso, a melhor saúde do mundo. Por mais que todos critiquem a saúde do país, então o país tem uma condição de saúde muito privilegiada. Nós prendemos para a educação, porque a educação não tem um tempo, um período suficiente. Se eu tenho 35, 37 anos de atenção à saúde, atenção à educação eu tenho 10 anos. Então, este intervalo, esse ato de tempo, deve ser conquistado pela educação, onde nós temos excelentes educadores que estão trabalhando no sentido de fazer cada vez melhor e tão atingidos. E é por isso, talvez, que nós não estamos no primeiro lugar. Talvez a educação e a pesquisa são os dois problemas nossos tendões de Aquile, onde nós temos pequenas defasagens quando comparados com a Espanha. Quer dizer, então, que o Brasil é um país pioneiro nessa área? Eu diria que o país pioneiro na área de acesso clínico, de atenção clínica, de população, de como atingir a melhor qualidade clínica é o Brasil. É uma notícia excelente para o nosso país. Agora, até pelo conhecimento que o senhor tem da realidade da saúde, representou a sociedade civil também no Conselho Nacional da Saúde, que assessora o Ministério nas políticas públicas para a área. Quais seriam, na visão do senhor, as prioridades? O que o nosso país ainda tem a avançar nesse campo? Independente de ter convivido com momentos políticos estando no Conselho Nacional da Saúde, nós participamos na realização daquilo que nós chamamos de direitos do indivíduo, de atenção à saúde do indivíduo com a simbidão. Isso significa que o Ministério anterior da Saúde se propôs a fazer uma cartilha de atenção. E esse país tem um dos melhores programas de atenção pública. Isso significa que eu tenho um projeto de atenção adequada, onde um dos primeiros itens que foi enfatizado é, primeiro, investigar a questão cardiovascular do indivíduo com a simbidão. Ele nasceu. Há uma suspeita que potencialmente ele tenha simbidão. Ora, o que nós vamos fazer? Colher o cariótico? Não. Por que não fazer o cariótico? Porque o cariótico vai me permitir um diagnóstico preciso, entretanto, não vai me dar uma oportunidade para que esta criança tenha melhor qualidade de vida. Quem é que vai me dar a melhor oportunidade de qualidade, de direito de vida e de cidadania? É a realização de um exame ecocardiográfico no período neonatal imediato. E o país está se procurando fazer isso e faz muito bem feito. Então, essa popularização, a universalização desse exame, na visão do senhor, seria um passo importante para o nosso país conseguir resultados ainda melhores? Certamente. É o primeiro passo mais importante. Visto que nós temos cerca de 50% dos indivíduos que nascem com o diagnóstico provável de simbidão, esses indivíduos, quando têm o simbidão, 50% são cardiopatas congênitos. Então, a eles nós merecemos dar uma atenção específica, porque ali eu posso levar muito a qualidade de vida deles e eu posso intervir prematuramente. E aí está a grande chance da qualidade de sobrevivência e vida saudável. Já que o Brasil está próximo dos países que são de ponta na área, como a Espanha ou a própria Austrália, na visão do senhor ali praticamente empatado, o que o nosso país teria, por exemplo, a aprender e a ensinar com países como esse? Qual seria a experiência que a gente poderia, de repente, trazer para cá, com resultados positivos para a população com o DAL? Bom, eu vejo dois momentos bem marcados. Eu deixei claro que nós perdemos, basicamente, para com a pesquisa e, curiosamente, para com a atenção social. O que eu quero dizer é pesquisa. Não existe um envolvimento econômico para a pesquisa. Nossos pesquisadores de grandes laboratórios, de grandes conhecimentos, ou de alta tecnologia, são sugados para fora do país. Eles são roubados por outros países, porque eles conhecem coisas muito importantes, então eles vão ser aplicados à sua capacitação técnica com a tecnologia que eles têm fora. Então, o nosso país não investe nesses profissionais. Nosso país não investe em pesquisa, nem pesquisa básica. As nossas condições fazem muita coisa no país e, infelizmente, quando eu digo o nosso país, eu quero colocar o povo, eu não quero culpar só o governo. O povo, nós, como sociedade, não investimos em pesquisa e o governo também tem sua grande parte de culpa. Também não investe em pesquisa. Então, aí tem um grande problema. E o segundo é a questão social. Eu tenho que, cada vez mais, quebrar o preconceito. Eu não tenho como acabar com o preconceito. Mas eu tenho como elaborar novos conceitos. E aí está a chave na elaboração de novos conceitos que a sociedade ainda tem que adquirir e criar. E como nós podemos melhorar a atenção social às pessoas com Down? E mais, quais são os desafios que o envelhecimento dessa população, um fato novo para a humanidade, tem colocado também às pessoas que se dedicam ao tema? É sobre isso que nós conversamos no próximo bloco, quando continuamos o bate-papo com o doutor Zanustak. Ele é médico, geneticista, pediatra e principal especialista do país no assunto. Vamos agora ao breve intervalo e já voltamos.